Olá, sejam bem-vindos a esse congresso, Conacev, Congresso Nacional de Saúde, Espiritualidade e Bem-Estar. Hoje aqui trazendo a presença do Val Capelli, esse ícone, Oralaval, tudo bem? Amém. Gratidão por participar do nosso congresso, de trazer toda essa informação, de trazer todo o seu conteúdo e repartir aqui com a nossa audiência, tá? Gratidão de coração. Você, para mim, Val, é assim, como é que eu posso dizer? Você, para mim, é um mago da metafísica, tá? Magro no sentido assim, porque eu vejo a magia como uma mudança de um estado para outro estado. A gente pega a água e transforma em vinho. Ou um coelho da cartola vira um maço de flores, né? Transformar água em água não é transformação. E é nesse sentido que eu te vejo como uma água que transforma a dor da doença em cura, num outro estado de alívio. E isso é muito importante e é muito bom. Pelo menos é um esforço que as pessoas possam sair de uma fase de conflito e partir para uma área de consciência. Sim. Onde, consciente do que levou elas a se machucar, a sofrer, elas passem a viver de uma maneira mais saudável, harmoniosa. Então, a magia, no fundo, quem faz é ela, quem só dá o caminho, né? Dá o caminho, mas ela faz a magia. Quem está ali é que é alquimista. É, alquimista. Você é o alquimista. Você, você. Porque se você não acatar o que a gente vai te levar para ir, nada vai acontecer. Com toda certeza. Se você resolver agora não ouvir mais, sair para ir no banheiro, tomar uma água. É, e se você não tiver uma aderência para isso tudo que a gente faz, no sentido de mostrar que a forma como você está vivendo, não é a melhor maneira, não tem feito bem para você, está aí o seu corpo quando adoece te sinalizando. Exatamente. Então, se as pessoas não aderirem a isso e não quiserem realmente repensar a sua maneira de viver, de se relacionar, o corpo pode ser cuidado, tratado, mas ainda assim as emoções não são curadas, não são transformadas e outro sinal vem. E outro sinal vem. E outro sinal vem. Você sabe que hoje as pessoas fazem fila nas farmácias para ter uma pílula da solução. Sim. Fazem toda uma trajetória médica para encontrar quem dê uma solução, mas pouco se dispõe a pensar e o que eu estou fazendo comigo, porque nessa altura da minha vida isso acontece. Sim, realmente. O que é que tem atrás de tudo isso? É um caminho que eu soube que você fez. Fiz. Fiz de maneira muito bonita. Fiz esse caminho. Isso muda muito. Por isso mesmo, trazendo esse conteúdo aqui para vocês, né, Val? Mudou o caminho, mudou a maneira e reorganizou o seu corpo. Não que a gente fale, fuja do médico, não procure ele, mas procura outro encontro, não só com o médico, na consulta médica, com você. Exatamente. Isso é fundamental. Trilhe todos os caminhos. Que a vida oferece, a medicina oferece, mas trilhe um caminho interior que a gente está sempre pontuando. Fará toda a diferença na sua vida. Com certeza. Bom, vamos um pouco mais aí. A gente, você trabalha com a metafísica, né, metafísica da saúde, entre outras ferramentas. Muita gente sabe o que é metafísica. Algumas pessoas não sabem e muitas delas acham que sabem, mas quando você pergunta o que é metafísica, aparece uma coisa tão distante, o que vem a ser metafísica, e mais propriamente dito, o que vem a ser metafísica da saúde? Fala um pouco sobre essa... É, essa colocação é interessante porque metafísica às vezes acaba sendo aplicada a tudo e não está representando exatamente aquilo. Então, você tem a terminologia na íntegra meta, além do físico, mas quando Aristóteles criou esse termo, metafísica, ele não fez referência ao que está além do físico e sim ao que é causal do fenômeno. Por isso que a metafísica, ela foi para a filosofia, então, a verdade, que seria essa exploração da verdade, então, a verdade essencial é essa, foi para a Kabbalah, que é a origem, o cerne dos planetas, do cosmo, é essa. Então, quando você quer mergulhar no fenômeno causal, você está fazendo um trajeto pela metafísica. Mas esse foco tem que ser o causal. Vamos falar do metafísico, do plano espiritual, da metafísica dos espíritos. Não, eles não são causa do fenômeno aqui nos reportantes. Então, se nós tratarmos o fenômeno, o que causa o fenômeno? Claro, na experiência daquele espírito é aquela alma, ok. Mas no movimento existencial a causa, a causa mesmo não é dele. Então, é o que a gente coloca na questão da espiritualidade. Vamos ver assim, os mentores nos ajudam, os obsessores nos atrapalham, mas isso não é causa. É agravante ou facilitador. É, podemos falar, não, porque o vírus causa infecção. Mas há um sincronismo de baixa imunidade, de encontro ao vírus, que ocorre numa fase da sua vida. Então, existe um fenômeno essencial dessas questões periféricas que estão. Então, vamos se falando em metafísica, nós temos a aristotélica, que é a de Aristóteles. Ela é meio engessada porque ela refere-se ao efeito causal, que é inalterado, então não muda. Mas a gente chama também de metafísica moderna, porque vamos falar de uma causa que pode ser mexida, pode ser alterada. E aí a gente fez a relação metafísica da saúde. Porque hoje você pode até perguntar metafísica aplicada ao quê? Que fenômeno você está estudando para se dirigir à causa, à origem dele? Então, podemos realmente colocar lá uma questão ampla, mas desde que a gente esteja procurando o cerne, estamos de acordo com a metafísica. Por isso nós colocamos metafísica da saúde, qual é a causa essencial, a raiz profunda do que é saúde ou doença? Então, criamos metafísica da saúde, já explicando que estamos buscando o fenômeno causal, saúde e doença. Exatamente. Então, no tocante à metafísica, tanto que você tem às vezes o livro de metafísica que fala do cosmo, universo e dos sistemas, tentando chegar à gênese de formação, sua origem e tudo mais. A forma causal. Causal dos fenômenos. Então, referimos à saúde, tratamos de um corpo. O corpo é a morada do ser, seria o referencial manifestador da alma, onde o espírito, então, atua nele. E esse corpo se organiza com todos os processos biológicos conhecidos, multiplicação de células, enfim, o desenvolvimento orgânico, tudo. Só que ele é modelado por uma causa. Exato. Somos nós. Exato. Por isso que a metafísica coloca que somos 100% responsáveis por tudo o que nos acontece. Sim. E aí ela vai configurando no corpo as nossas qualidades, talentos ou bloqueio. A metafísica da saúde tem esse corpo, mais ou menos. Esse corpo está expressando, digamos, materializando esse princípio, não é? Isso. Essa fonte interna que é repleta de talentos, qualidades. Aí nós vamos setorizar isso no corpo. Cada órgão seria um setor do potencial da alma. Então, nós pegamos no estudo de um órgão, nós chegamos ao que aquele órgão se refere do espírito. A que talento estamos tratando naquele órgão. Então, quando observamos a função do órgão no corpo, a gente começa a fazer um paralelo da qualidade do ser sendo expressa na vida. Então, originariamente é assim, é como se o órgão representasse o talento e ele fosse solicitado, esse talento fosse sempre trazido para a vida. O ambiente, o meio, a existência, convoca o talento. Então, pega aí um órgão. O estômago lida com os fatos, acontecimentos, porque ele absorve uma massa que tem nutrientes. Então, eu recebo um fato que tem verdades, que tem algo que me nutre. O que esse acontecimento quer me dizer? O que essa circunstância me traz? Então, da mesma forma que o estômago vai dissociar a molécula do alimento para disponibilizar os nutrientes. O corpo depois vai absorver. Então, você sabe ler o que a vida te traz por meio desse fenômeno? E o que esse fenômeno pode acrescentar para você? À medida que você vai lidando com isso, eu estou vendo as pessoas falarem, meu, isso pode me ver que está muito ruim. Eu imagino, é muito interessante tudo isso. Muito interessante, porque é bem isso que a gente percebe. Esse órgão, com a sua expressão, com o seu funcionamento, ele está indicando como que você se comporta naquele aspecto. Como que eu estou digerindo ao que me chega? Não só o alimento, não fica só no físico, mas ele está. Então, esse órgão, ele tende a ter uma alteração na sua função, à medida em que a gente lida com aquele setor da experiência. Por isso que eu falei que realmente o nosso amigo ali deve estar falando, o meu estômago está detonado, porque eu não entendo nada do que me acontece. Nem por que caiu as águas e isso se passa comigo. É muito simples, é muito simples. Você não tem mistério nenhum, apenas há uma vertente que já percebe que cada parte do nosso corpo, não é igual, está associada a um ponto, a um princípio psicossomático, resistente, enfim. De como que você se relaciona com aquela qualidade que aquele órgão estabelece. E é dentro disso que vocês acabaram pesquisando e fomentando aí tanta informação, uma informação que para mim é ímpar. Olha, estou até já aproveitando para fazer uma divulgação. Metafísica da Saúde, ele tem até online já, né, esse livro. Ele está entrando, o Gasparetto, que eu escrevo Metafísica da Saúde em parceria com o Gasparetto. Ele deve estar entrando, nós estamos com um projeto agora de começar a adquirir o livro online. Mas ainda não foi disponibilizado até o momento. Ele está físico nas livrarias. Nós ficamos há 20 anos que começamos a publicar isso. Viemos até o volume 4, recentemente. Depois de 7 anos publicamos o volume 5, que deve estar saindo agora. Olha, a tracadenta. É, do sistema articular e ósseo. Então, veja, 7 anos para tratar de dois sistemas. Por quê? Porque é um laboratório onde você investigar. Exato. Que potencial é esse? Como a vida solicita e como a gente se dá bem? Porque não é que estamos falando do estômago, eu estou falando do teu talento. Você tem talento para reconhecer o componente dos fatos que te acontecem. Exato. Então, sem que você se dê conta, aquilo está te moldando, está te acrescentando, está te levando na experiência. Exato. Então, você pega um órgão, pega, por exemplo, os nervos. Como você estabelece um elo com a situação? Como é que você se sente em relação ao que se passa? Que tipo de nervo nós estamos falando no sistema nervoso? Então, você tem o ciático, por exemplo, e liga as pernas que te conduzem vida fora. Aí nós temos como é que você estabelece o seu elo, como vai ser o seu futuro, que caminho é esse? Onde as coisas vão andar? Como é que você vai chegar lá? Como você flui, né? Como você vai nessa vida? E isso tudo está ligado a esse órgão, né? Que é as pernas, que é o movimento, que é o músculo da coxa. E o nervo ciático, quer dizer, como é que eu estou concebendo? Isso vai estar mais acerto. Está complicado, a coisa vai me lá. Ah, tadinho do meu ciático, né? E ele já repuxa. Porque eu estou criando uma situação conflituosa, desequilibrada, quanto a essa harmonia interior, em relação a uma concepção de vida fora, lá na frente, dá certo. Até a gente brinca um pouco, porque geralmente o ciático passa na região onde a gente guarda a carteira. Não, aqui atrás, né? Claro. E aí a carteira está aqui. Se ela está cheia, eu estou correndo. Ah, então. Que futuro eu vou ter? Carteira cheia? Sim, sim. O melhor possível. Eu estou pagando. Ah, maravilha, né? A coisa vai. Agora vem cá, nem sempre a carteira está tão cheia assim. E se a coisa lá na frente eu não der conta dela, cáspita, e aí como vai ser? E esses temores, essas inseguranças, esse quadro todo cria uma desestabilização na relação com o seu padrão. Qual é o padrão? Não, estou ligado a tudo isso e na hora eu consigo dar conta do outro caso. Sempre dele. Sim, por isso eu vou dar agora. Exatamente. E lá na frente, se surgir algo diferente, também vou mudar. Então, à medida em que a gente reforça a qualidade, incorpora o talento, nós conquistamos a saúde do órgão. Sim. Que é a sua função plena. Exatamente, porque nós lidamos com a situação, porque uma coisa seria essa interface entre o espírito e a matéria e a existencialidade. O talento é solicitado no meio, e à medida em que eu interajo com o meio, relativamente em si, que não precisa ser nota 10. Só o fato da gente estar lidando bem com aquilo, as coisas estão caminhando bem com a gente. Então, se você reconhecer o seu talento e se procurar na vida, ajustar tudo o que você pode, é capaz, com o que você tem feito, enfim, viver sem deura, sem conflito, em todo o seu potencial. Quase que já está tudo certo, já está tudo pronto. O que acontece é que, às vezes, coloca-se um pouco de areia na história, dá uma segurada aqui, outra ali, e acaba vindo o amor nesse momento de mostrar que movimenta-se, vai para o outro lado. Não se machuque tanto, reconheça quem você tem, quem você é, do que você pode, e assim por aí. Então, a tônica do trabalho é nesse sentido. Passamos pelos 11, é sistema. Então, respirar é trocar. Você tem componente de troca, você se sente bom bastante, merecedor desse ambiente, está fazendo parte dele, se sente, tua respiração está ótima. E se não se sentir? São zero à esquerda, acho que não estão gostando, de repente não vai dar certo, estou a mais, sobrando. Vai ser uma meleca emocional que vai afetar, vai machucar os seus brônquios. E aí o pulmão, o pulmão que é o órgão da vida, da troca, do dar e receber, do me lançar e realmente absorver. Então, como eu faço isso na minha vida? Tenho feito saudável? Estou ótimo. Estou me sentindo esgotado, me dedicando demais, não estou chegando a lugar nenhum, tudo sobra para mim, eu me dou por inteiro, não recebo nada. Adoro a ladarinha, dou da pneumonia. Cansei, porque tudo recai sobre mim e eu me dou por inteiro. Me estribuxo na situação e não chego a lugar nenhum, não vale a pena. Quer dizer, eu estou com um sentimento nocivo. Em vez de eu ter uma troca harmoniosa, tenho uma dedicação exagerada e uma absorção reduzida. E aí você vai começar a ter um processo de pneumonia, porque o corpo todo vai absorver substâncias, ou no caso, ter um vírus ali que vai se instalar. E essa infecção, inflamação pulmonar vai reduzir a troca gasosa. Você vai eliminar gás carbônico normalmente e não vai absorver oxigênio. Por quê? Porque você se dedica exagerado e não absorve o que vale a pena. Então, a leitura da doença é exatamente um comparativo ao sentimento. O que acontece no corpo é o que a gente está sentindo. E aí vamos, temos 11 sistemas, quantos órgãos, quantas doenças, muito realmente para a gente. Você deve estar interessado nesses sistemas todos, que é lógico, não dá para falar de todos eles, porque se o último levou, quantos anos? Sete anos. Sete anos, quando o último faz cinco, mas você tem acesso a toda essa informação das livrarias. Você pode acessar e digerir todo esse material, com aonde você começa a compreender qual a relação de cada órgão com esse princípio, com esse sentimento, e aí é muito mais fácil mexer no que você pode mexer do que ficar bombardeando de pílulas mágicas, de terapias indermináveis àquele órgão, sendo que você não faz a sua parte por ele. Você espera que o remédio faça parte dele? E outra coisa, que o mundo mude isso, para ajustar os seus anseios, que é fonte de conflito. Então você quer que todo mundo mude com você e que alguém resolva o seu problema, mas você não pare e pensa, será que quem está alterado nessa história é a minha maneira de ver ou de interagir? Será que não seria mais fácil? As pessoas costumam ficar um pouco chateadas quando você joga no colo delas e diz que a responsabilidade é delas. Mas, por um lado, isso é uma ótima notícia. Você não depende de ninguém? Nossa, eu dependo só de mim? Tem um ambiente, você tem total poder sobre si. Teu corpo é a sua casa e você manda nele. Aí está o reduto do poder absoluto e você só consegue mudar a mentalidade sua. Você quer ver que os outros te entendessem, você quer vender, não. Na cabeça deles você não faz nada, no sentimento do outro você não manda, mas no seu você é imperioso. Está vendo que pérola, hein? Que presentaço que você ganhou hoje, que é o poder. Claro. O poder é seu. Colocamos o trono. Ali, não está sentado assistindo a gente? Esse é o trono da realeza. Exatamente. Poderoso, hein? Deve ter gostado. Poderosa, olha, rainha e rei absoluto do seu próprio processo. Mude tudo em você, mas não espere que alguma coisa modifique em torno de você. Se acontecer, é por Deus. Milagre, ainda bem. Mas, por exemplo, vai que Deus esteja cansado agora, não está disponível. E não vai botar o dedo para mudar essa meleca, como você vai ficar? Muda você. Muda só você, que é muito mais fácil. Seja mais humilde, né? Cuide apenas de si mesmo. Essa humildade é... Val, tu diz uma coisa. Me ocorreu agora, porque um dos pilares do nosso congresso é saúde, espiritualidade e bem-estar. Em tudo que eu estou ouvindo até agora, eu vejo um pouco de tudo isso. Como é que o Val Capeli fez, como a Metafísica da Saúde vê, essas três coisas, a semelhança entre elas, um bem-estar. A saúde e a espiritualidade. Olha, esses três pilares, eles são interessantes. Na espiritualidade, nós temos aqui uma série de ramificação. Podemos pegar nós, enquanto alma, que também somos espíritos, que habitamos um corpo. Sim. E que somos aliados também a consciências, que são amigos espirituais, que são facilitadores de processo. Você tem um anjo de guarda, um mentor, você tem um guia. Você tem um parceiro do seu ser, porque nem sempre você consegue, assim, ficar muito seguro de si. Pode ser coisa da minha cabeça, da minha mesa. E existe uma entidade, amiga, companheira, que vai dar um reforço, para lembrar que você é espírito também. Não que só ela é. Você é também. Trazer a lembrança. Exatamente. Então, por isso que as religiões e a espiritualidade favorecem muito, porque vamos fazer um trabalho espiritual. Parece que é para lembrar as pessoas que elas não são filhas da materialidade, e sim componentes da espiritualidade. Esse princípio mais amplo que a vida. Então, veja, incorporou um espírito que veio trazer uma mensagem. Nossa! Você se tocou que você é um espírito também como esse que vem canalizado, trazendo a mensagem? Então, isso amplia o seu horizonte. Então, esse eixo da espiritualidade é realmente a amplitude da vida em si, do fato em si e da matéria em si. Então, nós temos esse campo. É onde eu sempre tive a espiritualidade permeando o meu trabalho. Sempre tive entidades que me inspiram, que trazem a consciência, a causa, estão presentes. Atualmente, eu venho até fazendo um trabalho que eu não fazia antes, que não existia. É porque eu fazia o trabalho de chegar à causa da doença, encontrar o que não havia ainda encontrado, qual é o cerne desse processo. E aí sempre tenho as entidades amigas, desde 15 anos, 16 anos, que eu tenho uma experiência, tenho um amigo espiritual que me acompanha esse tempo todo, que é o Fausto. Ele atuou na Primeira Guerra Mundial, o médico da Primeira Guerra Mundial, e tem dado, assim, excelentes componentes de chegar à causa, à raiz, isso tudo. Aí o que acontece, João? Então, nós somos espíritos. Sim. E reforçamos a espiritualidade quando estamos no campo da espiritualidade. Aí somos eternos, tudo passa, isso é relevante, tudo pode, o poder está tudo aí. Bom, depois tem uma face intermediária, diz que são nossas emoções, que nós temos a psique, a emoção, a emoção é como nós respondemos ao mundo, como a gente se integra às coisas. Então, nós temos um campo intermediário, que entramos num campo de energia, entramos num campo de comportamento, que já é o pós-boral, e o corpo é um dinho que produz energia. Nós temos todo um campo intermediário, psicoemocional e energético. Psicoemocional e energético. Bom, para juntar os três. Aí é que nós temos equilíbrio emocional, uma boa cabeça, uma conduta em harmonia, se eu posso, eu vou, se não, eu espero. Eu não vou ter ansiedade, não vou ter um campo exacerbado de medos, eu não vou guardar angústia. Estamos nesse campo onde o espírito produz energia e traz suas emoções antes de chegar na matéria. Então, atuamos aqui, como você falou, do bem-estar. Qualidade de vida, bem-estar, felicidade, ou vamos falar de doença, angústia, medo, depressão. Deus que Deus. Não é bem-estar, é o mal-estar. É o mal-estar. Você sai do mal-estar e vem para o bem-estar. É quando você fala assim, não, me deu um mal-estar, ninguém gosta. Agora está bem. Todo mundo gosta. E estar bem, essa coisa, trazer um pouco da minha essência, me manter relativamente saudável, de maneira agradável, vou produzir energias, emoções equilibradas. Depois nós temos o físico, que é saúde, ou doença. Saúde é o corpo, o corpinho aqui está saudável, ah, veosso, viver sem dor, quem não quer, né, gente? Viver sem dor, olha, você pode viver sem tudo, até sem dinheiro, sem amor. Mas, olha, sem saúde... Não, sem saúde, ela é... É, a saúde sempre tem, né, aqueles slogans antigos, mas a saúde, ela é essencial. Vamos pegar aquele jargão conhecidíssimo, né? Sim. Saúde é o que interessa. O resto não tem. Não tem interesse. Olha, que saudosíssimo, assim, vinha até no humor, mas é uma grande verdade. É uma grande verdade. Então, realmente, é cuidar do corpo. Então, por que você cuida do seu corpo, da sua alimentação, do respeito ao movimento? Porque as pessoas, às vezes, se respeitam no movimento, tentando saúde, elas vão na academia, estouram seus joelhos, ferem sua articulação, porque elas vão além do limite da resistência dela. Então, veja, respeitar o limite do corpo, cuidar da boa alimentação, isso tudo tem uma atitude de eu estar cuidando de mim. De respeito, de estou comigo. Estou comigo. Estou no meu templo, sim. E estou cuidando dele. Então, não é um exercício, eu diria assim, de um egoísmo. Não. É um autorrespeito. Então, cuidado. Porque se você não cuidar de você, quem vai cuidar? Quem? Fica esperando os outros cuidar de você? E o pior é esperar o bem-querer. Você vai ser o encosto do seu bem-querer. Não pode, não, não pode. Isso é dar trabalho para os outros. Se você não gosta de trabalho, não dê trabalho para os outros também. Seu bem-querer é para compartilhar do prazer, dar bom dia. A parte boa, né? A festa. Quem quer compartilhar, a parte ruim. Que você produz, que está em você. Então, não estraga tudo. Vem aqui dentro. Então, a saúde, que remete ao corpo, é o cuidado. Agora, no corpo tem também o ambiente. Porque a própria OMS, Organização Mundial da Saúde, não limitou a doença ao corpo. Ela, quando fala que saúde, segundo a OMS, é um equilíbrio entre as condições físicas, sociais, emocionais, e já colocam espirituais também, quer dizer, equilíbrio entre esses eixos. Então, seria você ter boas relações, você ter um corpo com bom desempenho, você ter uma cabeça boa, uma emoção estável. Por isso, até fala que é meio utópico. Porque é você estar rico, cheio de amor e com toda a saúde. Só isso. É uma coisa bastante simples. É bem o seu caso. Tenho certeza que é o seu caso. Está aí, comentou. Mas é interessante, ouvindo aqui você falar, Val, me parece que no final das coisas, toda essa relação, digamos assim, saudável, espiritualmente, falando de você estar em sincronia com a sua essência, com a sua espiritualidade, com o que te cerca, amigos ou não, junto com essas etapas de meio, esse emocional, essa coisa toda que acaba te dando um bem-estar. E, por consequência, você tem um funcionamento dentro desse bem-estar pleno, porque o seu corpo é aquilo que ele sempre foi. Você não está atrapalhando. Então, parece que essas três coisas, elas se embolam. A espiritualidade, a saúde, o bem-estar, acabam meio que se misturando, se tocando. É, uma reforçando a outra. Uma reforçando a outra. Porque quando você se sente uma pessoa querida, amada, reforça a sua estima. Quem não gosta de ser querido, amado, vai se sentir importante, portanto, seguro. Então, isso acaba reforçando. Quando você tem uma boa estima e segurança, você conquista também uma estabilidade e novas amizades. Exato. Então, existe. É uma relação de mão dupla. Completamente. E esse processo todo que vai se fazendo em você, tem o energético, é basicamente assim. A tua alma não está decidindo a tua, teu espírito não encarnou e vão, as coisas não acontecem aleatoriamente. Você está no caminho. Mas quando você nasceu e se pôs nessa estrada, parece que você foi abandonado nela. Tenha certeza que não. Você tem uma maleta dentro do corpo onde está depositado todos os seus talentos. Quando a vida te convocar para uma situação, você abre a maleta e tira um talento. Você tem um pozinho mágico. Sabe quando com aquelas histórias feiticeiras você vai entrar em uma caverna? Aí ele fala assim, olha, quando você tiver uma ponte que precisa ser construída, um monstro invencível, você pega esse saquinho de pô mágico, faz o... joga, o dragão desaparece, a ponte constrói. Parece meio mídico. Mas você traz. Quando você se vê sem saída, parece que você arranca do seu ser, das entranhas, a lembrança de quem pode te solucionar. É um pozinho mágico eu vou provocar fulano. Eu vou começar a fazer isso agora. Parece que você abre a maleta do seu ser e tira o pozinho mágico e você fala, fulano, sum, ele fala, vem cá que eu tenho para você. Puxa, parece que foi Deus. Deus não parou de criar uma estrela para te ocorrer nessa hora. Mas quando ele te mandou para esse planeta, ele colocou na mala do seu ser, vamos assim dizer, tudo o que você precisa. E se você tiver essa consciência, você nunca vai sofrer. Porque você vai buscar no seu ser o que está impregnado que é o seu talento. Quando a vida convocar você para uma situação, tenha certeza, você traz dentro de você toda a condição. Baseado nisso, a questão não é se você acredita que Deus vai interceder, estar com você, estar em você. Não vamos entrar na questão do divino. Ele fez ter tudo o que é necessário para o seu viver. E se você recolher a si, você vai achar. É que você busca no mundo quem vai te dar. É que você busca nos outros como pode ser solucionado e fora o que vai. Então, esses pilares, eles são muito importantes e eles se comunicam. Então, nós somos. Essa, você vê, potencial integrador com o ambiente, com a vida. Nós temos uma qualidade espiritual onde está de gostar todos os nossos talentos, portanto, gerador da energia transformadora que é o início do nosso trabalho de processo. que a gente falou quando você me chamou e eu passei o bastão para ele de alquimista, não, assim, meu nome é tão bonito como eu não sou. Não, 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 como eu não sou, eu devolvi para eles, eles lembram, a magia está nisso. Está, está dentro de você. Exato. A magia está em você. Que é quando você é, acessa esses portais de margem, que eu disse de maneira muito simples, abre a maleta do seu ser e tira a porção mágica que vai transformar na sua vida. Aí sim, tudo bem, você pode achar a pessoa certa, mas você vai procurar no momento certo. Exato. você vai encontrar o que falta na vida porque você teve a indicação de onde procurar. Então, não que você vai materializar. Não, 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 não é dessa maneira. Exatamente, você não traz a montanha aqui, você cria a ponte para aquela montanha ou acha a seta do desvio que vai chegar lá. Porque, eu me lembro bastante disso, o que eu sou da área teatral e eu escrevi também algumas peças e muitos trabalhos que nós fizemos, ele falava um pouco sobre isso, que dentro de você passa aquilo chamado vida, aquilo que nós chamamos vida. Só que a vida que passa dentro de você passa dentro de mim e passa dentro de você e passa dentro de todo mundo. Quando você está em você, você está acessando toda a Matrix. Então, é nesse momento que essa magia ela funciona porque nós, eu entendi perfeitamente o que você disse agora, nós procuramos isso fora. Isso. E parece que a vida ela é tão generosa que ela permite no livre-arbítrio que você procure fora para não achar, cansar e falar, chega. Isso. Eu vou procurar dentro de mim. Porque você se esvazia tanto de você que chega uma hora que isso vai ser gritante, o corpo vai doer, a doença vai vir. Exatamente. porque afisgar ai meu joelho, ai eu tenho joelho. Opa, apareceu. Só assim que eu vejo que eu tenho joelho, em vez de você celebrar a alma do joelho, que é a flexibilidade no movimento, aqui é, você precisa bombardear isso porque você desloca tanto que ele fica ferido, doente. A doença agora, porque eu preciso cuidar do meu joelho. Então eu começo a fazer um rito de cuidado que é de interação com o meu joelho. Comprando remédio, tomando remédio, fazendo uma fisioterapia, ai eu começo a fazer uma coisa que chama a celebração da reconexão. Agora, quando meus amigos metafísicos, espirituais, falam, pelo amor de Deus, o Val Capela está falando que quando a gente vai no médico a gente está fazendo a via sacra da espiritualidade, está, por quê? Porque você socorre a sua família inteira e quando você vai nessa consulta médica, tudo bem, consulta médica, você propicia tudo de bom para os outros e quando você toma um remédio no horário que vai amenizar a sua curva. Então, infelizmente, você precisa de um rito caro, dispendioso e dolorido para você acoplar, para lhe encostar. Infelizmente. Parece até assim, que tem um jargão aí que diz que há tudo, tudo evolui. a vida é só evolução e há duas maneiras. Uma é através da inteligência, de entender esse processo como o Val está aqui explicando e você evoluiu. E outro é pela dor. Dói e você, por exemplo, eu estou aqui sentado, a minha perna começa a dar sinal de formigamento, é uma dor, é uma sensação. Aí eu viro, o sangue circula. Se não fosse essa dor, provavelmente eu não sentiria a minha perna, ela gangrenaria, eu morreria. Então, a dor é uma nátiva. Exato. Concordo? Como você vê essa espécie? A dor já é o ultimato, porque olha que formiga a perna, é um sinal que se mexe, libera a artéria. Só que às vezes eu estou tanto naquela objetiva lá que eu não ouço a minha perna, a gente está tanto na impressão que a gente causa as pessoas que a gente não está percebendo a gente. Exato. E aí eu estou estrangulando algo, eu estou agredindo a mim, eu não estou cuidando. Então, quando vem um sinal eu não ouço, vem um grito eu não paro, vem um estreno, para ver se pare muitas vezes pode não parar também, porque o hábito é sempre seu. Exato. E aí você vai nas vias extremas do sinal, sintoma, dor e prejuízo da vida ou de uma área do seu corpo ou de uma hora. E esse é um dos conceitos até pelo qual a gente resolveu fazer o Conceito que é para poder trazer essas ferramentas, essa informação, esse conteúdo preciosíssimo que o Balcapelli está trazendo aqui entre outros palestrantes, para que você possa optar pela sensação. Não precisa chegar no estado de dor. A dor é uma opção, mas você pode antes, porque a dor é, eu costumo dizer assim, eu passo a mão, eu sinto. E se eu pisca, eu sinto também. São duas sensações, só que uma é mais intensa. Você não quer a dor? Percebe, um pouquinho antes, percebe todo esse conteúdo, toda essa informação. Eu tive, até preciso deixar registrado isso aqui, como você disse no começo, eu tendo toda uma concepção, me achava que eu entendia de muita coisa, eu tive, de repente, no auge da minha carreira, eu fui interrompido devido a um câncer que eu tive justo na minha ferramenta de trabalho. trabalho como ator, é a voz, eu tive um câncer na região da garganta e eu tive que parar no auge da minha carreira. E aí vieram várias dores, como você mesmo diz, não é a dor física que o câncer não dói, mas é a dor profissional porque eu não podia mais continuar trabalhando, a dor financeira porque eu estava mais estudando o diário, a dor social porque eu não me relacionava mais, um artista está sempre se relacionando com o público e parou várias dores, mas essas dores me fizeram eu me movimentar a procurar um alívio para essa dor. E um desses alívios foi através do seu trabalho, eu lembro que eu mandei uma mensagem pelo Facebook, será que ele vai me responder? E você respondeu e me deu uma dica, uma luzinha que talvez para você não foi muito, mas para mim, para mim foi tudo, porque foi através daquilo que eu comecei a perceber o que tinha atrás, do atrás, do atrás, do atrás. Resultado, hoje, eu estou aqui disponibilizando dentro desse congresso essas informações para que você possa, caso você tenha, quem não tem hoje uma dor emocional? Quem não tem uma dor financeira hoje nessa época de crise e tanto se comenta, o dinheiro parece que passou a não valer nada dentro do bolso, né? Então, como que você acalma tudo isso e você vem aqui, Valter, para ele trazer essa bênção, entregar essa pérola para nós aqui, dizendo o que pode ser feito, o que pode não ser feito, dá um recado assim, mas aquele arrebatador, porque se você tivesse que dar um conselho para essas pessoas, para essa audiência que está do outro lado, tivesse que dar uma dica, olha, vai por aqui ou faça isso, o que você diria? Olha, se você deu até uma dica interessante do que vocês oferecem, eu vou usar a dica de vocês, se ao invés de um visor fosse um espelho, você não sofreria com a nossa. Se você, em vez de ver a nossa, começasse a incluir você, porque você acha que eu conheço alguma coisa? Quem sabe é você. Porque se todo o meu conhecimento não contasse com a sua capacidade de assimilar, você falava, o que esse louco está falando coisa com coisa? Posso ter um conhecimento metafísico, mas você tem aderência desse conteúdo. Sabe por quê? Porque você é a alma. E a gente procura sempre falar de alma para alma. O conhecimento teórico, ele é um pano, ele é um norte, mas como nós vivemos com saúde, nós vivemos a alma. Então, nessa comunicação de alma para alma, eu sei que já te disseram que você é alguém, isso aí você escuta em todo lugar, já é um jargão feio. Quem é esse alguém aí? Olha, para você ter ideia, nem na eternidade você vai definir a completo. Exatamente. Mas, hoje, um pouquinho do quem é você, como sabe? Está com vontade do quê? Está com fome? Estou não vou falando. mas quando você come demais, fome do quê? Está cansado, mas quando você desgasta demais, quer provar o quê? Está machucado, mas quando o machucado fisga o corpo, está a que distância de você mesmo? Então, eu espero que esse volta para você e vamos nos conhecer de alma para alma seja interessante. Eu fiz dessas respostas, o João falou que teve uma resposta, eu respondi para muita gente, mas não consigo responder mais todos que me perguntam. E confesso que das respostas eu guardei muitas delas. E ainda tenho essas pérolas, um dia respondido, do feedback que me der, do que aquela resposta que é sucinta, é um parágrafo. É se virar um parágrafo para definir toda uma história de vida. Esse é o meu desafio nas respostas que eu venho dando ao longo de décadas. Um dia eu vou disponibilizar esse material para você conhecer também. É muito importante, porque eu sinto que isso é importante no processo não da pessoa que passou, quem passou por e você que trouxe isso de que forma seja talvez não, mas para quem assiste a isso é assim um ressoa no espírito dela de uma determinada forma, porque muitas vezes ao longo sem me conhecer, sem nada, você acabou não digo racionalizando nem pensando muito, mas o seu espírito sentiu que seria aquela aquela frase, foi uma frase de uma linha, aquela frase, e aquela frase era exatamente a frase que eu precisava escutar no momento. E não houve, essas coisas são fenômenos da vida, A vida tem os seus caminhos e as suas maneiras que a gente pode parar aqui com 500 congressos e a gente não vai nunca conseguir explicar tudo isso, mas foi fantástico. o fenômeno da vida é quando a gente é a gente mesmo e o fenômeno da vida é você, seja você mesmo que você vai ter esse fenômeno. E é muito interessante, em vez de um visor, um espelho. Que é um trabalho que você está falando que vocês fazem uma coisa de espelho, eu vi a pessoa... Eu vi a pessoa na TV Cultura, quando eu era adolescente, tinha uns maionetes e tinha uma música que ele cantava, um senhor que cantava com um amigo dele. eu até... Desculpa, eu vou cantar um pedacinho da música e falava assim, Charlie, meu amigo camarada, vendia espelho na feira para as pessoas se conhecerem melhor. Eu nunca esqueci aquilo. Não é meu, isso eu achei isso tão bonito que eu falava, nossa, vendia espelho na feira para as pessoas se conhecerem. Olha, tem atitude mais... O senhor dizia que o cerne da metafísica leva a essa questão cotidiana. E hoje, então, você dizendo isso, Cássia Heller dizia, estamos indo de volta para a casa. Né? Essa volta... olha... E a cura está na volta para a sua casa, o alívio, a saúde, está em habitar a casa, que é o seu corpo e é do seu ser. Então, esse é o trabalho, a gente tem... É, a gente tem... Eu faço isso em cursos, eu faço isso, eu tenho espaço em São Paulo. Conhece o site lá, você vai ver o que eu estou fazendo, sempre o Valcapelli.com. Valcapelli.com, a gente vai escrever aqui, você pega a canetinha, toma nota, vai ficar até o fim aqui escrito, Valcapelli.com, você lá tem todas as informações, nós estamos aqui no espaço do Valcapelli, na sala, que é onde ele ministra vários cursos, várias vivências, várias terapias, aqui é o espaço Ananda, integração Ananda, aqui em São Paulo, pertinho do metrô... Santa Cruz. Santa Cruz, desse metrô, Santa Cruz, já caiu, abriu a porta do metrô, você já está aqui dentro, já. É muito fácil. O Valcapelli também tem um trabalho maravilhoso, ele tem um programa na Rádio Mundial, né, Valcapelli? Todas as quartas-feiras, às 9h30, Rádio Mundial FM, 95,7. Tá? Todas as quartas, você pode ouvir mais desse conteúdo, tem também, se você acessar, coloca no Google lá, Valcapelli, se prepara, põe no YouTube então, olha, haja paciência, isso é uma nacial de informação para você digerir a vontade de entender cada vez mais sobre o que está sendo feito aqui, é ímpar. Eu já cansei de dizer isso e não é confético, Valcapelli, o seu trabalho é ímpar, porque isso é um trabalho que vai ficar na posteridade. Essa série da Metafísica da Saúde levar sete anos, não é porque tem preguiço de escrever, é porque tem pesquisa, tem profundidade, tem ciência, tem espiritualidade, tem tudo misturado, tem bom senso. Gente, é ímpar. eu tenho que falar porque a minha esposa é terapeuta metafísica, formada e assim, casa com uma terapeuta. Eu nunca mais vou fazer terapeuta. Porque ela devolve você para você e a gente... Não tem jogo, não tem jogo, não adianta jogar. Gente, é isso, Valcapelli, gratidão, assim, eterna de coração, foi assim, um banho para a minha alma estar aqui conversando com você, independente, sabe de tudo, você está trazendo aqui para esse congresso, essa informação para todo mundo, tá? se você quiser dar mais algum recado, falar mais alguma coisa, deixar a sua última dica, a gente já está aí, todos os dados, você pode anotar, tá? e acabar prestigiando, tá? Tanto o programa na Rádio Mundial, os livros e o espaço, o site, entra no site, tem todas as informações lá, tá bom? Uma palavra, eu diria assim, vem comigo que eu te levo até você. Ah, Depois dessas, vai com ele, a gente vai ficar por aqui, tá? Gratidão por ter ficado até agora aqui, ouvindo a gente e daqui a pouco a gente tem mais uma palestra, tá bom? Um grande abraço, fica com você e fica com a certeza de que a vida não erra. E como disse o Volcafé, vem aqui com a gente que ele te leva de volta com você, um espelhinho, tá bom? Gratidão. Gratidão, Volcafé, é isso aí.